Vai moçada, se liga Onde os bichos vieram fazer ninho Toda vez tem aqui a mão, vocês tudo? Não sei, mas tem as respinhas que vão morrer Bom dia trailer antes, então Começou assim o dia Invasão das Sei lá o que Que bicho aquilo lá Umas vespinhas Ah coitadas, eram do bem Tentei convencer elas a sair Elas não saíram, aí eu tive que meter em ceticida Elas nem voaram Nem sentiram a morte chegar Morreram meio dormindo Vamos preparar a saída Estamos indo Hoje De volta Uma região de Poços de Caldas Agora vou limpar tudo isso aqui Cheio de vespa morta com ceticida Até já Vamos Bora gente Pegar a estrada agora Vai sim, mostra Vai sim Vamos que vamos Poços de Caldas Poços de Caldas Da Serra da Canastra para Poços de Caldas Vai ser puxada Mãe Qual que é o nome do camping Nós estamos indo pro Melim Camping Clube em Poços de Caldas Previsão Previsão Pelo Waze 4 horas e 40 Que deve dar umas 6 horas Pelo Hora trailer Hora trailerando 6 horas de viagem Vamos ver Vamos ver Agora são 15h para as 9h Madrugamos hein, 15h para as 9h Vambora Aí gente, uma hora e meia São 10h15 agora A gente já está chegando em Capitólio E aí vamos seguir em viagem Então o Serra da Canastra em Capitólio é pertinho Uma hora e meia você atravessa A gente obra Sigpare Aí passou a mulher vendendo uns canori com doce de leite Tá bom pra caramba Uma bandeja Que delícia Tá bom Lê? É muito bom Tão me distraindo aqui na estrada Em obras Até o gato tá cheirando Então gente, aqui a gente andou mais de 100km já né? De Capitólio Desde Capitólio Aqui chama-se Carmo do Rio Claro E nós estamos aqui em um outro braço Na reprisa de Furnas Ela tem alguns lugares que está mais seco Porque desde a época da Aquela seca danada de 2015 né? O pessoal lá de Capitólio disse que a represa não alcançou ainda o nível que ela tinha Ela tá uns oito metros abaixo do nível normal dela Então só pra complementar É a reprisa de Furnas Ela tem 1440 quilômetros quadrados É imensa É isso que é chamado Mar de Minas O pessoal chama aqui de Mar de Minas E ela é, pra vocês terem uma ideia do que significa isso Dá umas 4 vezes a Baía de Guanabara em volume de água É bem grande E é muito bonito Fala, pai. Oi, filha. Oi, filho. Então, a gente veio no tal do Melim Camping Club, que não tem nem camping nem clube, que é um pesqueirinho aqui, tem um lago aqui, tem lixo em volta, não tem lugar pra ficar. Lá em cima tem um campo de futebol. A mulher é muito simpática, coitadinha. Ofereceu, mas não tem a menor condição. Sem chance. Ele não pegou o sinal aqui, mas, ó, se você seguir em frente aqui, sai nessa avenida, vira a direita, ela falou. Seguir em frente aonde, mãe? Pra lá. Pra lá. Ó, ó. E aí? Vamos. Oi? É, mas aqui não dá. Nós já testamos aí, não tem onde ficar, não... Aqui não dá, não tem onde estacionar, não entra no campo de futebol. Gente, olha a estrada nessa região de poços de calma. Olha, assim. A gente achou que conseguia ficar naquele campo, opa, nem camping é. Tá formado, o rapaz veio falar com a gente. Então, estamos voltando para aquele camping de Águas da Prata que a gente ficou na ida. Se você não viu, dá uma olhada aos vídeos atrás aí. Olha, entramos em São Paulo, porque Poços de Caldas é Minas, né? Olha, olha o nível do asfalto. Parece um tapete. Águas da Prata, 14 quilômetros. E outra coisa, sinal de celular, Diana? Zero. Tá procurando rede desde o outro campo, hein? É. Isso é bom dizer. Você saindo dessa região, esquece a Claro. Não existe Claro. Claro é em São Paulo. Minas Gerais. Ou é vivo ou é oi. Ou acha um Wi-Fi, né? Fora isso, fica na mão. Zero celular. Então, posso te comunicar. É WhatsApp com Wi-Fi em algum lugar. Que parece que todo mundo tem Wi-Fi, né? Qualquer bordado da tia Jurema tem Wi-Fi. Boteco do seu Zé tem Wi-Fi. Mas... Poços de gasolina. Poços de gasolina tem Wi-Fi. Mas é... Pra falar com as pessoas via celular. Já Elvis Presley. Nada a ver, tio. Nada a ver, tio. Enfim, meia hora depois. Chegamos aqui no Camping Paiol. Aquele de Águas da Prata que a gente tinha ficado. E... Só que dessa vez a gente vai escolher um lugar bem... Estamos escolhendo um lugar bem isolado no canto. Longe do chalés. Pra ficar sussa. Ah... Silencinho. Pegamos... Vamos pegar uma área de barraca. Que não tem água. Mas a gente precisa de água. Porque... Tem banheiro aqui. Tem o resto de água no tanque. Dá pra fazer café. Lava um prato. E qualquer coisa... A gente enche de água em outro ponto. Mas não precisa. Só vai passar a noite provavelmente. Isso aí. A gente chegou e estacionou aqui. Mas aí eles mudaram de ideia. Estava tudo feito já. A janela aberta. Os negócio ali no chão. Pezinho abaixado. Aí eles vão querer mudar. Consegue eu me mudar, né? E aí? Vamos manobrar? Pronto, amor? Agora, o cachorro. Não. Bora, ele tem um gado e enche agora. Não vai fazer mais pra cá. 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 Vem, vem, vem. Vem, vem. Vai. 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 Se liga na parada, se liga na situação. Beleza, pode parar. Pode parar. Vem, vem. Vem, vem. Se você quer ficar mais perto do corpo. Aqui, aqui, ó. Cuidado. Deve estar atrás da privada. Mas se importa de sair da frente, linda. Obrigada. Eu preciso... Tá bom, corre. Tá bom, amor. Tá bom. Meu Deus. Não, puxa pra frente. Não, puxa pra frente. Puxa aí. Tá ótimo. Cheguei. Cheguei antes. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Deixa eu explicar. A gente achou uma vaga, colocou na vaga, mas ali, quando a gente percebeu, tinha uma barraca gigante, cheia de gente, família, crianças, capirotos, começando a fazer fogueira e tequeia. A gente achou que ia dar barulho mais à noite. Então, a gente preferiu ir com um lugar mais isolado para o fundo. É o que fizemos. A gente tava lá, ó. Do lado daquela barraca. Do lado não, né? Calma. Aqui, tipo aqui assim, ó. Por aqui. Finalizar o dia, aquela passeadinha básica, né? Na praça. O que você acabou de fazer, Diana? Comprar pães deliciosos. Um pão de cebola, um pão de cubá. Não, quatro, né? Ah, são pãezinhos. Umas bisnaguinhas para o café da manhã. Um pão de cubá, né? Que você comprou e o que mais? É até um caminhão de pão. É um caminhão, é. É isso. Um monte de pão que põe bom, né? O th�� Que cheio, vem. Fala, bacaco. Ele vai e volta, ele sobe e forra. Chato. Tô fazendo, Helena? Tô abusando do Wi-Fi, enquanto temos. Temos Wi-Fi? Temos Wi-Fi. Funciona? Não muito, mas temos. O gato está dormindo, porque ele já se entupiu de comer. O papai fez o que para ele? Meteu o atum na comida dele, na ração. Restinho de atum da pizza? Estamos comendo pizza. E aí, Diana? Tudo bem? Tá entregue já? Tô. Tô largada aqui depois do banho. Muito bem. Então, trailerandos, é isto. Pronto. Estamos encerrando o nosso dia com um vinhozinho, uma pizza. O povo está tudo cabado, jogado pelos cantos. E aí, a gente vai encerrar o dia de hoje. Eu dirigi sete horas. A gente foi para o camping, vocês viram? Que beleza de roubada. Depois vou deixar aí o nome certinho do camping, para vocês não irem para lá. Não, brincadeira. O cara falou que eles estão começando a arrumar. Pelo que eu entendi, né, Diana? Aquele camping já existiu, né? Já existiu e... Fechou. Fechou e estava abandonado. E aí, parece que estão reabrindo, né? É. Aí, ele começou com o espaço para barraca e agora ele está começando a arrumar os espaços para trailer, mas o trailer ainda não cabe. E a gente achou que ele já estava em pleno funcionamento. Então, foi uma desinformação. Na verdade, o cara falou que está arrumando, deu umas dicas para ele, né? De como deixar o lugar reto para trailer e tal. Fazer um descarte e tal. Enfim, futuro, né? Quem sabe? Por enquanto, não rola. Não, só esse aqui mesmo. Voltamos aqui para Aguas da Prata, pegamos um lugar um pouco mais sossegado. E é isso aí. Amanhã será um novo dia. A gente conta o que vamos fazer. Boa noite. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e recomenda. Acompanhe a gente. Acompanhe a gente no Instagram. Instagram. Arroba Treveirando. E compartilha os nossos vídeos, avisa os amigos, pede para assistir, mente, diz que é bom, que você adorou. Isso, e deixa seu comentário aqui embaixo. É, fala aí o que você está achando, se você gosta ou não. Tá, o que você achou dos vídeos anteriores. Se você não assistiu, assiste. É isso aí. Tchau. Fomos. E aí ele pisou em alguma coisa, que tinha uma vespinha, e a vespinha picou a pata dele. Tirando os pelos do gato que sobraram, né? Note que a Diana já passou cinco minutos, e você já está meio achando que acabou. Tchau. 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 Tchau.